Olá pessoal, o Hélio de Souza aqui mais uma vez, mais um vídeo, mais uma super dica aí pro canal E hoje eu quero fazer um alerta, né, pra todos vocês que nos seguem aqui Estamos no final do ano, hoje, dia 29 de dezembro, sábado Ontem foi dia 28, sexta-feira foi o último pregão do ano, tá ok? Dia 31, segunda-feira, não haverá pregão na bolsa, a bolsa não vai funcionar Então, ontem foi o último pregão do ano, tá? Então, nesse vídeo eu gostaria de falar com vocês os preparativos que vocês devem fazer E os cuidados que vocês devem ter com o fechamento do ano para a declaração de imposto de renda, tá ok? Então, vou deixar um alerta aqui pra vocês Antes de mais nada, vocês que nos acompanham, nos seguem, está sempre assistindo o vídeo e ainda não é inscrito Peço a vocês, se inscrevam aqui no canal, já dá aquele joinha, né, pra subir os vídeos pra mais pessoas E eu vou fazer esse ano, né, na verdade, ano que vem, quando chegar na época da declaração O passo a passo completo do imposto de renda, né, de como fazer a declaração de imposto de renda Tendo em vista que eu vou fazer pra vocês, ao vivo, a declaração de imposto de renda aqui da conta da minha esposa, né Ou seja, dos investimentos dela, né Então, eu vou fazer toda a declaração dela, tanto com as ações de fundos imobiliários, tesouro direto, também E os fundos de investimento que nós temos aqui investido, tá? Então, vocês vão ter um tutorial aí com o passo a passo, né, super mastigado pra vocês Poder fazer a declaração de imposto de renda de vocês Então, hoje é mais um vídeo de alerta pra você começar a tomar algumas precauções pra poder se preparar pra esse imposto de renda, né O que que você precisa? Primeiro, você vai precisar da sua posição atual no dia 31 de dezembro desse ano Hoje é dia 29, praticamente um ano já fechou, né, você não vai conseguir fazer mais compra nenhuma Então, você tem que ter suas anotações, né, tudo em dia, tudo atualizado certinho Essa daqui é a carteira da minha esposa, né, com a qual eu faço essa sequência de vídeos de investimento com pouco dinheiro Tá bom? Então, você vai precisar dessa posição, né, o total de ações que você tem da empresa Mais o seu preço médio e também os proventos que você recebeu ao longo do ano Separado entre dividendos e juros sobre capital próprio, tá ok? Os meus alunos têm essa planilha de controle, né, muitas pessoas me pedem Ah, poxa, tem como liberar essa planilha? Pessoal, infelizmente eu não tenho, tá bom? Isso aqui é material exclusivo do meu curso para meus alunos, eu não posso liberar, tá? Seria injusto, né, eu liberar a público essas planilhas Tendo em vista que os alunos pagam pra ter o curso, tá bom? Então, você faz o seu controle, né, você monta uma planilha, não é difícil Lógico que essa planilha aqui é cheia de fórmula, ela trabalha de uma forma automatizada Fica um pouco mais fácil o controle, tá? Então, o que eu vou fazer com essa planilha? Eu vou vir aqui em arquivo, né, porque... Tendo em vista que eu vou continuar usando essa mesma planilha, essa mesma carteira ano que vem A partir de janeiro nos aportes Então, eu preciso dessa posição pra ela estar fechada Pra, na hora da declaração, saber minha posição no dia 31 de dezembro Então, eu vou vir aqui em arquivo Fazer uma cópia Vou renomear Então, eu vou botar aqui IR Maria de Souza Perfeito Salvei A minha planilha Então, essa carteira aqui Eu vou continuar usando em janeiro Vou fechar Ela aqui E essa daqui vai ser a que vai estar salva Pra eu poder fazer a declaração De imposto de renda Quando chegar a época lá em março e em abril, tá? Eu vou fazer pra vocês O passo a passo do imposto de renda Já com o programa atualizado de 2019 da Receita Então, eu preciso esperar a Receita liberar o programa Pra começar a fazer o tutorial pra vocês, tá? Normalmente, finalzinho de fevereiro Ela já libera o programa Então, eu já vou começar a fazer o passo a passo pra vocês dos investimentos, tá? Só uma atenção rápida aqui Só pra vocês terem uma noção Eu falo que é importante ter conhecimento no mercado Que a diversificação, ela te traz uma certa segurança A carteira praticamente já tá fechada O ano já tá fechado Não tem mais negociação na bolsa Então, nós começamos nosso investimento aqui A primeira vez foi dia 17 de maio, tá? Onde nós compramos as nossas primeiras ações Tem uns vídeos aí Desde o vídeo 1 até o 14 Pra você que não acompanhou Volta lá no canal e assista, tá? As nossas primeiras compras e evolução Desse nosso patrimônio, tá? Então, praticamente na metade de maio Nós fizemos investimento mês a mês Até agora em dezembro, tá? Nossa carteira tá fechando hoje Com 7,16% de rentabilidade Embora tenha algumas ações Que estejam negativas, tá? A carteira está fechando positiva, tá bom? Então, fora esse 7,16% de rentabilidade Nós temos aqui também Mais 1,64% de recebimento de proventos Então, nós estamos fechando a carteira no ano Com 8,80% de rentabilidade Pra vocês entenderem As pessoas falam assim Ah, mas os proventos são pouquinhos São poucos porque você recebe na proporção Em que seu valor tá investido Então, aqui em junho Nós fizemos o nosso primeiro investimento em maio Em junho nós recebemos aqui 22 centavos Do Square Faria Lima Um fundo de investimento Um fundo de investimento imobiliário Se você reparar a evolução Junho, 22 Julho, 2,63 Agosto, 4,6 Setembro, 4,13 Outubro, 6,88 Novembro, 6,59 E agora em dezembro 15,34 reais de proventos Pra você ver que conforme você vai investindo A sua renda mensal Ela vai aumentando Tá? E o objetivo nos investimentos É você montar essa carteira Que vai te gerar uma renda Pra que no futuro Essa renda Ela venha cumprir Os seus gastos mensais Aí você vai se tornar Independente financeiramente Tá ok? Então isso aqui é só pra mostrar alguns pontos Então a carteira Nossa carteira aí De investimento com pouco dinheiro Fechando com 8,80% De rentabilidade Tendo em vista Que a nossa Selic A nossa taxa Selic É 6,5 ao ano E nós não pegamos o ano Fechado Nós estamos com uma rentabilidade Excelente na nossa carteira Tá? Isso é importante Porque a diversificação Nos seus investimentos Ele vai te trazer Segurança Tá bom? Ano que vem Nós vamos ter Pegar uns proventos Mais cheios Porque Esse ano Nós não recebemos Proventos da UIS Você pode reparar Que não tivemos Proventos dela Não tivemos Da Trisul E não tivemos Da Eucatex Tá bom? Por que isso Hélito? Porque normalmente Essas empresas Elas pagam proventos No começo do ano As três empresas Elas pagaram Proventos em abril Nós começamos Os investimentos Em maio Então ano que vem A gente vai pegar Os proventos cheios De todas as empresas Então ano que vem Essa rentabilidade Do provento Vai melhorar E muito Tá bom? É assim mesmo No começo Você começa engateando E você vai expandindo Os seus investimentos Tá bom? Então a dica Que eu dou pra vocês É essa Anotem Se você não tem Uma planilha pra controle Mas você tem investimento Em ações Em fundos imobiliários Anotem Toda a sua posição Tá? Quantidade de ações Que você tem A Itaúsa Eu tenho 13 ações A um preço médio De 9,47 Anotem isso No papel Anotem Os proventos Que você recebeu Por empresa E por tipo De provento Tá bom? Na Itaúsa Nós recebemos aqui X reais Em dividendos E X reais Em juros Sobre capital próprio Depois eu vou fazer Uma separação Disso Quando eu for Preparar A declaração De imposto De renda Tá bom? Então vocês vão Acompanhar o passo A passo De como eu vou fazer Esse imposto De renda Da minha esposa Inclusive Eu vou fazer Também no Tesouro Selic E no fundo De investimento Modal Lyle Que nós temos Aqui em custódia Tá bom? Então vocês que nos Acompanharam Nós começamos Essa carteira Com cem reais Em maio Tá? Estamos com um total Aqui de dois mil Oitocentos e noventa e quatro Reais investido Tá? Isso é Formação De patrimônio Ah o LTE é pouco dinheiro Sim é pouco dinheiro Mas já é alguma coisa Tá ok? É pouco dinheiro Mas tem pessoas Que não conseguem Vir o ano inteiro Não tem cem reais Positivo no banco Pelo contrário Tem uma dívida Monstruosa Esse ano É dois mil Ano que vem Posso estar aqui Nessa mesma conta Com cinco mil Ou com dez mil E assim vocês vão Acompanhar A evolução Dessa conta Ao passar dos anos Tá? Porque eu vou manter Essa mesma conta Com os mesmos investimentos Né? De forma recorrente Pra que vocês Possam acompanhar E ver o desempenho Dos investimentos Né? Coisa que Nenhum outro canal Aqui no YouTube Tem mostrado pra vocês Tem canais até que mostram Investimentos Né? Como acumular um milhão Mas assim São investimentos Fora da Da realidade De muitas pessoas Esse é um investimento Com dez Com vinte Com cinquenta mil Então assim Eu procurei fazer algo Pra poder mostrar A realidade do brasileiro Tá? É investimento Com cem Com duzentos reais Todo mês É um investimento Que você tem a capacidade Né? De poupar um pouquinho Evitar aquele gasto Supérfluo Né? Aquele gasto Exorbitante E economizar pelo menos Cem reais por mês Pra colocar numa carteira De investimento E você começar A formar patrimônio Tá ok? Então essa é a ideia Dessa sequência De vídeos Tá? Só pra vocês Terem noção Né? Aquelas pessoas Que achem Acham que cem reais É pouco dinheiro Cento e cinquenta reais É pouco dinheiro De fato é Né? Um dinheiro De um final de semana Deixa eu mostrar Um detalhe aqui Pra vocês Né? Um trabalhador Trabalha em média E hoje em dia Nas novas regras Quarenta anos Né? Contribuindo A pessoa que tem Um salário De mil Mil e duzentos reais Contribuindo em torno De duzentos Duzentos e poucos reais Por mês Pra se aposentar No final da vida Com um salário mínimo Tá? Se você Investir Cem reais por mês A um vírgula dezesseis Que dá Quatorze por cento A média Anual Numa carteira De ações E fundos imobiliários Tá? Incluindo entre Rentabilidade E dividendos Tá bom? Em trinta e cinco Anos Desses investimentos Você tem Um milhão e oitenta e cinco Mil reais investido Tá? Então você teria Uma renda aí Mensal de Seis mil Trezentos e trinta e quatro Reais Tá? Então você teria Uma aposentadoria Complementar Ou então até mesmo A sua aposentadoria Principal Com apenas Cem reais por mês Tá bom? Então assim Não pense que é pouco O importante é Recorrência Pra que vocês Vocês que nos acompanham Viu que eu comecei Essa carteira Com apenas cem reais No outro mês Investi duzentos Depois investi cem Depois investi mais trezentos E tá aí a formação Isso é uma realidade Ah, esse mês Você conseguiu poupar cem Você investe cem Mês que vem Você conseguiu cento e cinquenta Põe cento e cinquenta Ah, no outro mês Melhorou um pouquinho Fiz um bico Ganhei um extra Teve décimo terceiro Teve isso Eu consegui investir trezentos E assim vai Você vai formando O seu patrimônio Tá bom? Então essa é a dica Que eu gostaria de dar pra vocês Tá bom? Foquem Agora na declaração De imposto de renda Vocês que tem investimentos Você que ainda não começou Seus investimentos Vai começar ano que vem Não precisa se preocupar Com essa declaração Sua declaração Vai ser só em 2020 Tá bom? Mas vocês que já tem investimento Esse ano Anotem Sua posição A empresa A posição E a quantidade de ações Tá bom? Anotem também os proventos Que vocês vão precisar Disso pra poder lançar Ah, o LTO Fiz vendas Durante um ano Anotem A venda Que você fez Vocês vão precisar Ter essas vendas Contabilizadas Pra poder também Estar declarando Seus impostos de renda Se gerou imposto Se não gerou imposto Tá bom? Lembrando que Vendas de ações Em operações normais O que seria Uma operação normal, LTO? São operações Que são feitas Acima de dois dias Né? Operações dentro Do mesmo dia São operações Em day trade Tá? Eu compro hoje Vendo hoje Day trade Eu comprei hoje Vendi a partir de amanhã É considerada Operação normal Tá? Em ações Você tem uma isenção De imposto de renda Na venda De até 20 mil reais Ou seja Se você vendeu O montante De 20 mil reais Dentro de um mês Abaixo de 20 mil reais Você não paga Imposto de renda Mesmo que você Tenha um lucro De 10 mil reais Vendendo esses 19 mil Por exemplo Você não vai pagar Imposto de renda Em ações Você tem essa isenção Tá? Fundos imobiliários Não tem isenção Então toda venda Que te gerar lucro A alíquota dele É diferente São 20% E você vai ter que pagar A DARF No mês seguinte Tá? Vendeu fundos imobiliários Teve lucro Você vai contabilizar O lucro Então o lucro mínimo Pra você começar A pagar a DARF É 50 reais Que 20% De 50 vai dar 10 reais A DARF Ela só pode ser gerada Com 10 reais Tá? Se você ainda não pagou Seus impostos Você ficou devendo Começa a refazer isso Antes da sua declaração Pra não te dar problema Tá? Não declare o imposto de renda Com o imposto devido Tá? Se você está devendo imposto Faça a DARF Paga a multa Depois faz a sua declaração Pra não te dar problema Com o leão Tá bom? Então era isso Que eu queria falar pra vocês Mais uma super dica De como se preparar Para o seu imposto de renda Tá? Você que está querendo Iniciar nesse mercado De investimento Ter uma carteira Saber como fazer Uma carteira De investimento Pra você montar O seu próprio planejamento Tá? Nós temos um treinamento Exclusivo com mentoria Onde eu mesmo Vou estar te ajudando No seu planejamento E na execução Dos seus investimentos Tá ok? Eu vou deixar o link Aqui na descrição Do vídeo Do nosso treinamento Assim como O meu WhatsApp Pra você estar entrando Em contato comigo Tá ok? Na descrição do vídeo E nos comentários Tá bom? Você que está nos acompanhando Que ainda não é inscrito Não se esqueça De inscrever no canal Dá aquele joinha Aquele like Compartilha nas suas redes sociais Pra que mais pessoas Possam ver esse vídeo E se preparar Para o imposto de renda E também não esqueça De deixar o seu comentário A sua crítica E a sua sugestão Sempre é bem-vinda Tá bom? Então até a próxima Que Deus abençoe a todos